Eu creio no poder dos joelhos que se dobram Eu creio no poder da oração Eu creio no poder das mãos que se levantam Eu creio no poder da oração Vou levar meus problemas de adeus Entregar meus problemas pra Deus Abençoar minha família, minha casa, meus irmãos Pois eu creio no poder da oração Eu creio no poder da oração Eu creio no poder da brasa viva no altar Em seu som misturado a oração Quando o anjo oferecer A trombeta vai tocar Deus vai mover o céu, a terra e mar Vou levar meus problemas pra Deus Entregar meus problemas pra Deus Abençoar minha família, minha casa, meus irmãos Pois eu creio no poder da oração Eu creio no poder da oração Eu creio Eu creio no poder da oração Aleluia Você sente a presença do Senhor em nosso meio Amém Amém Legenda Adriana Zanotto